O grande prémio Leão de Ouro da 37ª edição da Feira Internacional de Luanda, FIUDA, realizada de 16 a 20 deste mês na Zona Económica Especial, foi conquistado pela empresa de telefonia móvel. A empresa recebeu igualmente o prémio Melhor Participação Telecomunicações e Tecnologias de Comunicação, enquanto o galardão personalidade da FIUDA foi entregue ao Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João. O tema apresentado pela empresa na FIUDA esteve assente no desenvolvimento de soluções inovadoras face ao compromisso da qualidade junto dos seus clientes e ao contributo que a empresa proporciona em várias esferas, como na educação, saúde e empreendedorismo econômico. Na ocasião, o Ministro da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, considerou ser a melhor edição da FIUDA desde o início da sua jornada, tendo sido feito um trabalho intenso, identificando muitos desafios pela frente. Mas faço um balanço positivo porque tivemos três vezes mais participações do que foi o ano passado, três vezes mais, portanto não só do ponto de vista dos participantes nacionais, mas também internacionais. O ano passado tivemos duas participações oficiais internacionais e este ano tivemos oito oficiais, além daquelas empresas que vieram a título individual para participar na FIUDA. Portanto, é um balanço positivo e está-nos a fazer refletir que temos que começar a pensar noutras feiras, feiras temáticas, feiras que possam efetivamente depois ter também corpo e alma para poderem refletir determinados setores. Numa noite de requinte, a organização procedeu à entrega de menções honrosas na categoria Ouro para a Agência Nacional de Petróleo e Gás, Banco BIC, CFMA e a AFRICEL. Foram entregues também na categoria Platina as empresas ANGlobal, Sonangol, Grupo Carrinho e Biocom. Na categoria de Melhor Participação, entidades e empresas públicas foram entregues ao Ministério da Saúde, o Prémio Melhor Participação Serviço de Utilidade Pública e à Administração Geral Tributária, AGT, como o Prémio Melhor Participação Produtos Inovadores por Via do Serviço Justinho. O Prémio Melhor Participação Alimentação e Bebida foi para Rosbien e Melhor Participação Construção Civil e Obras Públicas para a empresa Omatapallo. A organização entregou a Melhor Participação Internacional para a Itália e Melhor Participação Seguro recebeu a ENSA, enquanto na categoria de Melhor Participação Banca e Serviços Financeiros ficou o BAI. A 37ª edição da Feira Internacional de Luanda, Filda, que decorreu de 16 a 20 de julho na Zona Econômica Especial, reuniu 629 expositores e 15 países.